Hoje nós vamos reagir aos melhores nocautes do Muay Thai. Top 10 nocautes do Muay Thai. Então vamos comigo, vamos assistir esses nocautes. Nossa, já começamos bem, hein? O cara chutou, baixou a guarda, tomou o chute de encontro, né? Ó. Ó a guarda baixa ali, ó. O que eu sempre falo para os meus alunos é... Ó a guarda. Se ele tem jogado esse braço na reta do rosto do outro, ele já tinha ficado com a guarda alta para defender um possível, né? Contra golpe, que ele não esperava que fosse acontecer. O cara bloqueou bem o chute, jogou um cruzado com a mão direita, que seria o final do movimento, e já emenda com o chute de direita, ó. Boa, já era. Não tem muito o que fazer, não. Ó a guarda embaixo, olha a guarda embaixo. E muitos dos nocautes acontecem por isso, tá? Falta de atenção, realmente. Vamos para o próximo. Chute na perna. Eu não vi esse vídeo ainda, estou vendo com vocês, tá? Então, surpresa de vocês também. Ó, outro chute por causa da guarda baixa. Vamos ver se vai mostrar o replay ali. Mas a mesma coisa. O cara tomou o chute por causa da guarda baixa. Olha, olha, cara, eu não entendo, velho. Esse cara é profissional, provavelmente, no Muay Thai. E ele me joga o golpe com a mão esquerda, baixando a mão direita. Olha isso. Olha o momento da cagada aqui, ó. Olha essa guarda aqui, protegendo o queixo. Isso aqui não é box, cara. Tem que proteger o rosto aqui, ó. Porque vai vir um chute de encontro. Olha a mão do cara, controlando a distância. Para só pegar e chutar, ó. Além disso, ele ainda segura aqui a cabeça do cara para meter o chute, ó. Boa. Canelada ali, não tem o que fazer. É só juntar o cara no final da luta. No caltaço. Adoelhada. Cotovelo. Trabalho de clinch. É doído, tá? Trabalhinho de clinch. Olha essa cotovelada. Ajoelhou. Olha o trabalho de clinch. Deixou o braço solto, ó. Deixa eu mostrar de novo. Ó. Jogou a cotovela. Beleza. Ó. Aqui, ó. Tá solto, quer ver? Vamos ver ali, ó. Ó. Olha esse braço solto. Essa mão do cara tá transpassando lá na frente do rosto dele, né? Então, essa mão deveria tá travando o bíceps dele. Não transpassando dessa forma. A não ser que ele esticasse o braço pra manter essa distância. Mas, ele deixou o braço do cara solto. Entrou a cotovelada. Olha isso. Ó o braço solto. Bom. Jogou, entrou. Aqui que eu falo, ó. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, galera. Eu gosto de fazer o react, mas eu vou pegando junto com vocês. Eu gosto de comentar o que que eu tô analisando aqui, né? A gente já, dando aula há um tempo aí, quase nove anos, a gente acaba pegando alguns detalhes que talvez vocês não vejam. Como foi esse caso aqui, né? Em um clinch meio a meio, né? Tipo, os dois ali em meia guarda em clinch. Essa mão do cara deveria travar o bíceps dele. Aqui vai dar pra ver bem, ó. Ó, essa mão deveria puxar pra baixo aqui e travar o bíceps dele, né? Nessa região aqui, ó. Travar o bíceps pra que ele não conseguisse entrar essa cotovelada. Mas o que que ele faz? Ele cruza esse braço na frente do rosto do adversário. Deixando literalmente esse braço livre, ó. Olha aí, ó. Ele cruzou o braço na frente do rosto e deixou aqui livre. Aqui entrou a cotovelada, porque ele não tava bloqueando aquele braço, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que tomar bastante atenção aí na hora de... Das lutas, dos campeonatos. E o Muay Thai é muito duro, tá? Então... Ó, chutaço. Pra quem diz que chute saltando, né? Não entra. Chute saltando não é o mais eficiente dentro do Muay Thai, né? Porque se tu não cair numa postura boa, te abre algumas brechas. Mas, se bem executado, se tu for um Sanchai da vida, tu consegue utilizar tranquilamente, ó. E um lindo chute, né? Vamos lá. Meu caramba! Tip. Eu sempre falo isso pros alunos. Não baixe a mão pra tirar tip. Tá? Tem a forma correta de tirar o tip que eu posso estar ensinando pra vocês. Tem várias formas, na verdade. Mas a forma que eu mais gosto... E essa aqui não é ela, tá? É coisa de segundo, cara. É muito rápido. Olha isso. O cara foi com as duas mãos. Volto um pouquinho. Pra tirar o tip. Olha isso. Primeira, ele foi com a mão de trás, né? Tirou. Inteligentemente, né? Esse atleta aqui. Na hora que ele pisa, ele já volta chutando. E ele vai com as duas mãos achando que vai vir um tip de novo. Olha isso. Olha as duas mãos, ó. Tem que ser em câmera lenta isso aqui pra vocês verem. Mas qualquer coisa, vocês botam aí em câmera lenta. E vale a pena. Ó. Meu Deus, cara. Shoot com a perna da frente. Pra quem disse que a perna da frente não tem potência pra nocautear. Ó. Mostraram em câmera lenta o que eu falei, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Mostra mais uma. Ó. Olha o cara foi com as duas mãos pra tirar o tip. Ó. Uma mão. Tirou. Agora vai vir outro tip. Ele foi com as duas mãos fazendo a alavanca pra tirar o tip. E quebrou o dente. Né. Deixa eu passar isso. Vai. Porque... Outro nocaute de chute saltando, ó. O cara catou a perna e fez a movimentação corretíssima. Que era devolver esse chute muito improvável. Né. Muito, muito improvável. Mas foi um bom nocaute. Ó. Catou. E chutou. É improvável de se fazer saltando, né. Isso é um movimento que a gente treina no Muay Thai. Só porque geralmente não saltando. Então o cara ali foi... Tip. Nossa mãe. Caramba. Ajoelhada voadora. Nossa. Que coisa linda, cara. Olha. Não. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Olha. Olha a finta. Né. Que a gente fala. A pedaladinha, ó. O cara acha que já vai vir ajoelhada. Por isso que é importante. O Muay Thai, ele é quase que um filme. Tá. Na hora que você tá lutando. Você tá... Não que seja um filme, tá. Mas você tem que trazer armadilhas, né. Você tem que trazer ali a... Digamos assim. Algo que vá iludir o teu adversário. Pra que você consiga realmente entrar o golpe que você quer. Né. Então, olha só. Ele veio com a ajoelhada de trás. Que é a ajoelhada pedalada que a gente fala, né. Então, ele vem com a ajoelhada de trás. E sobe com a ajoelhada esquerda. Ó. Segurando a cabeça. E bum. Ajoelhada na cara. Não tem muito segredo. Golpe bonito demais. Plástico de ver. Né. A gente treina bastante isso. Bastante mesmo. Então, é... Um golpe bem eficiente. Pra quem acha que não funciona. Que ajoelhada voadora ou ajoelhada não tem tanta potência. Tá aí. Isso é Muay Thai, tá, galera. Muay Thai, nas regras do Muay Thai profissional. Não é UFC. O UFC tem regras que preservam um pouco mais a integridade física do atleta. O Muay Thai, ele é mais solto. Hoje, já tem algumas regras que conseguem preservar também. Isso no profissional mesmo, tá. Mas esse tipo de, ó. Cotovelada ali, ó. De boa. Né. Cotovelada ali nas costas. De boa. Tá bom. Dependendo do evento, você vai dizer. Ah, mas no evento tal, não pode. Tá. Mas é no evento tal. Na regra do Muay Thai profissional, pode. O cara vai voltar, hein. Oh, coisa linda, ó. Ó, o tuvelada rodada. O cara tava confiante, porque, né, aplicou... Um bom golpe. E voltou mais displicente, né. Ó. Entra um, roda o outro. Muito bom, cara. Golpe rodado também funciona muito bem. Se bem executado, funciona muito bem. Tem que ter essa tensão também. Chute rodado também. Bonito. Bonito chute rodado. Outra. Como eu sempre falo. Golpe rodado. Golpe saltando. Tu tem que... Tá bem confiante na distância. Saber, né. Cair na base. Porque... Olha esse golpe. Foi com guarda e tudo, hein. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltei um pouquinho demais. Ó. Não, não. A guarda tava baixa, tá. E esse é o detalhe, né. Vocês notaram um padrão nesse vídeo de nocautes? O cara nunca vai ser nocauteado com a sua guarda fechada, ou numa guarda longa, ou fazendo a guarda da maneira correta. É no milésimo de segundo que ele dá aquela baixadinha na guarda que o golpe entra, tá. Então, ó. Aqui foi um exemplo disso. E o vídeo inteiro é um exemplo disso, né. Por isso que eu cobro tanto guarda dos meus alunos, né. E guarda não é simplesmente você botar a sua mão na tua testa ali que, dependendo do golpe, você faz ser nocauteado com mão na testa e tudo, tá. É literalmente você saber manter essa guarda longa, né. Olha só. Aqui eu vou pausar. Tentar pausar no momento certo aqui pra vocês verem. Olha a guarda do cara baixa, né. Na hora que ele vê o golpe, ele baixa a guarda, né. É milésimo de segundo, é reflexo, mas é o que acontece. E vamos ver qual que eles disseram nesse vídeo top 10 nocautes de Muay Thai aqui. Vamos ver qual que é o melhor deles. Uh! Um chiptron. Não achei o melhor deles, mas foi um nocautasso, tá. Um bom chiptron, né. Um bom chute frontal. Esse aí foi tirado de marca, então. Trouxe o tovelo. Chutou na costela. Cai atrás e já volta no chiptron. Nossa, paulada. Não foi o mais plástico, mas foi muito, muito potente, né. O chiptron. O cara cai mole já. Realmente um nocautasso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Vídeo de top 10 nocautes. Caso vocês gostem, a gente pode, desse tipo de formato, a gente pode estar trazendo mais vídeos como esse aqui pra vocês, né. Reagindo a diversas coisas dentro do Muay Thai. Hoje eu decidi trazer esse de nocautes. Não tinha assistido. Vim em primeira mão com vocês também. E, realmente, a gente viu um padrão, né. É isso que a gente pode levar de aprendizado nesse vídeo. E esse padrão, em 99,9% das lutas que a gente viu aqui, são nocautes que vêm da guarda baixa do adversário. No momento que o adversário joga um golpe, ó, guarda baixa. No momento que o adversário baixa essa guarda, é que o golpe entra e você é nocauteado. Então, é uma fração de segundo, mas que faz toda a diferença. Por isso a importância. Claro que todo golpe que você vai dar dentro do Muay Thai, você vai estar abrindo brecha em algum lugar. Por exemplo, você dá um jab, você dá a costela, literalmente, pro teu adversário entrar e bater. Então, você tem que bater esse jab, ou bater esse madun, ou bater esse matron sai. De uma maneira que você saia e retorne o mais rápido possível, dando o mínimo de brechas possível pro teu adversário, tá. Tem vídeo de como executar um bom jab. Já tem diversos vídeos, dicas de treino. E a gente vai estar gravando muito mais. Então, se você gostou desse vídeo, você treina Muay Thai. Eu sempre deixo na descrição links de parceiros do canal que eu realmente recomendo. A gente nunca vai recomendar nada pra você que não seja de muito boa qualidade, que eu realmente tenha testado. Então, quem conhece o meu trabalho já sabe disso. Mas caso você tá chegando de paraquedas aqui no canal, né, confere os links que estão aqui na descrição que eu garanto que vão te ajudar bastante, tá bom? E na tela estão passando outras opções de vídeos. Continua assistindo o canal. Caso você curtiu desse formato aqui, não deixa de dar o like aqui no vídeo, tá. Isso ajuda demais. É um gesto simples, um segundo da tua vida. E você ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos.